Seja muito bem-vindo, eu sou a Matisse, eu sou a professora Edna e hoje nós vamos fazer mais um vídeo de pirâmide. Vem comigo! Bom, a questão de hoje fala de uma pirâmide de base triangular, né? Cada semana eu tô colocando uma base diferente. Ó, eu falo, calcule o volume de uma pirâmide triangular regular de 3 centímetros de altura e aresta da base igual a 7 centímetros. Bom, quando eu falo que é uma pirâmide, deixa eu colocar outra cor aqui. Quando eu falo que é uma pirâmide triangular regular, eu tô falando que a base é um triângulo equilátero, tá? Um triângulo com os três lados iguais, tá? A palavra regular em pirâmide significa que a base da pirâmide é uma figura que tem os lados todos do mesmo tamanho, tá? Bom, então ele falou que a aresta da base aqui, ó, é 7 centímetros, tá? Então, aqui tudo 7. E a altura da pirâmide aqui, ó, 3 centímetros. Então, lembrando que a altura sai aqui do centro, né? E encosta aqui até no plano da base, né? Que é o centro do plano da base fazendo 90 graus. Então, esse tamanho é igual a 3. Pois bem, pra calcular o volume, que é o que foi perguntado, eu tenho que lembrar que volume da pirâmide é sempre 1 terço da área da base vezes altura. Ou a área da base vezes altura dividido por 3, é a mesma coisa, né? Então, eu tenho que saber a área da base porque a altura eu já sei. E a área da base, como a base é um triângulo equilátero ou triângulo regular, existe uma fórmula específica. Então, quando a gente tem um triângulo equilátero, a área da base é L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Então, eu vou usar essa fórmula pra achar a área da base e depois calcular o volume, que é o que foi pedido, tá? Então, a nossa base L ao quadrado, esse L é o que é o lado, né, do triângulo, no caso aqui a aresta da base, vai ser 7. Então, 7 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aqui, só vai dar pra fazer o 7 ao quadrado, né, 49 raiz de 3 sobre 4. Então, isso aqui é a nossa área da base, né, centímetros quadrados. Essa é a área da base. A gente quer o volume agora. Então, o volume, aqui, ó, a fórmula, coloquei aqui em cima, 1 terço da área da base vezes a altura. Então, vai ficar 1 terço de, da área da base, eu acabei de colocar aqui, ó, 49 raiz de 3 sobre 4 e vezes a altura. A altura foi dada no problema, aqui, ó, 3 pirâmide tem altura 3. Então, só multiplicar isso tudo. Aqui em cima é 1 vezes 49 vezes raiz de 3 vezes 3, embaixo 3 vezes 4, né, e aqui eu posso falar que é vezes 1. Só que eu também posso simplificar, né, esse 3 com esse 3, tá multiplicando, né, tudo multiplicando, então eu posso cortar, dividir por 3. Então, isso vai dar 1 vezes 49 vezes raiz de 3, 49 raiz de 3, e embaixo 4 vezes 1, 4. Então, esse é o nosso volume, 49 raiz de 3 sobre 4 centímetros cúbicos, tá ok? Esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo mais rapidinho, mas mesmo assim eu espero que você tenha gostado, tenha entendido, e semana que vem tem mais vídeo, tá ok? Um beijo, tchau! Tchau!